Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos fazer um experimento bastante interessante. Será que o Liverpool conseguiria vencer o Brasileirão de forma invicta ou até mesmo 100%? Isso é o que vamos ver agora, então já deixa o like claro, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu garanto que você vai curtir o conteúdo, beleza? Bom, para esse experimento eu vou tirar aqui o CSA do Brasileirão e para quem não sabe eu estou usando o patch da FIFA Mania News que tem o Brasileirão licenciado e eu vou colocar aqui agora o Liverpool no lugar do CSA. E no caso eu vou criar a carreira aqui com o Fortaleza, eu não quero pegar o Liverpool para não influenciar diretamente no resultado da simulação. Então vamos fazer dessa maneira para evitar isso. Então bora aqui com o Fortaleza e eu já vou mudar aqui as competições sul-americanas, até porque a gente também quer saber até onde o atual campeão mundial vai conseguir chegar na nossa competição continental. Então eu dei uma arrumadinha aqui, eu coloquei o Liverpool no grupo H, coloquei também o River Plate que estava faltando aqui no grupo do São Paulo e coloquei o Boca Juniors aí junto com o Liverpool no grupo. E é isso aí, o resto eu vou deixar assim e bora criar aqui a nossa carreira. Prontinho, eu já estou aqui com o Fortaleza, vocês podem ver que o Liverpool já está aqui também na tabela do Brasileirão. E agora é simples, eu vou simular aqui a temporada toda pelo calendário e assim que terminar eu volto e analiso por completo como foi essa temporada do Liverpool jogando aqui na América do Sul. Bora lá! Bom, eu simulei 15 partidas aqui galera e a gente acabou sendo demitido do Fortaleza, mano. O Fortaleza acabou ficando aí em 15º, mas tudo bem, a gente conseguiu ir para o Corinthians, olha só. O Corinthians contratou a gente aí, então a gente vai conseguir continuar a simulação aqui tranquilamente e a gente já vê que em 15 rodadas o Liverpool venceu 15 partidas. Então eles estão liderando ali absolutamente isolados com 45 pontos. Bora continuar a simulação até o fim da temporada e ver o que acontece. Prontinho galera, estamos em dezembro de 2020, simulei a temporada inteira, ainda estamos no Corinthians, não fomos demitidos dessa vez. Então bora ver aqui a tabela do Brasileirão. E olha só, o Liverpool conseguiu aí em 38 rodadas, 37 vitórias e 1 empate, foram campeões ali absolutos com 112 pontos. Mas o Flamengo em segundo ali não fez feio, 31 vitórias em 38 partidas, 98 pontos. E o Corinthians que a gente acabou comandando aí no meio da temporada também fez ali 80 pontos, uma pontuação bem alta. E olha só galera, olhando aqui no calendário eu pude perceber que o único time que conseguiu tirar pontos aí do Liverpool foi justamente o Corinthians que a gente acabou comandando. Então ali em agosto aconteceu a partida Corinthians 0, Liverpool 0, o único tropeço do Liverpool nessa campanha aí quase perfeita no Brasileirão. E agora claro, vamos ver como que o Liverpool se saiu na Libertadores. E olha só que campanha magnífica do Liverpool no Grupo H, 6 jogos, 6 vitórias, 100% de aproveitamento, 20 gols pró e nenhum gol sofrido, 18 pontos, meu Deus. Que campanha maravilhosa aí do Liverpool na fase de grupos da Liberta. E nas oitavas de final o Liverpool despachou o Olympia, num resultado aí de 7x0 no agregado, mais uma vez sem sofrer gols aí até as oitavas de final da Libertadores. E nas quartas a história continua se repetindo, 4x0 aí no Penharol, não sofreu gols e avançou pra semifinal. E a gente observa também ali embaixo o Boca Juniors, que tava no grupo do Liverpool, acabou eliminando o Flamengo ali nos pênaltis por 4x3. E na semifinal, meus amigos, o Liverpool bateu o Palmeiras por 8x0. Repito, 8x0 no agregado, mais uma vez sem sofrer gols, ou seja, eles não sofreram gols na competição inteira até agora. E lá em cima a gente vê que o River Plate eliminou aí o Boca Juniors numa semifinal com o Clássico Argentino aí nos pênaltis por 5x4. Então a final ficou aí Liverpool e River Plate. E como já era de se esperar na final, o Liverpool foi campeão da Libertadores, Liverpool 3x0 pra cima do River. E pasmem, mano, eles foram campeões aí da Libertadores sem sofrer nenhum gol e completamente 100% invicto, mano. Uma campanha histórica e maravilhosa aí do Liverpool. E vai rolar o Mundial de Clubes da FIFA e olha só o que vai acontecer. O Real Madrid tá numa semifinal ali contra o Monterrey e o Liverpool vai pegar o Al-Hilal. Então esse Mundial aí vai acabar virando uma final de Champions League muito provavelmente. E olhando aqui a artilharia dos campeonatos, galera, olha só. O Mané fez 38 gols em 38 partidas do Brasileirão. Foi o artilheiro aí. E o vice-artilheiro foi o Salah com 24 gols em 38 jogos. O Gabigol também marcou aí 24 gols e ficou também aí com a vice-artilharia do Brasileirão. E nas assistências tem um domínio ainda maior do Liverpool. Mané, Salah e Robertson marcaram ali 14 assistências cada um. E também tem o Wijnaldum ali com 10 assistências. Dominou por completo o Brasileirão, o time do Liverpool. E esse dado aqui também é incrível. O Alisson, goleiro do Liverpool, passou aí 30 jogos dos 38 do Brasileirão sem sofrer gols. E na Libertadores não foi diferente. O Liverpool dominou também os artilheiros. Salah marcou ali 11 gols em 13 jogos. O Roberto Firmino aí, o atacante brasileiro, marcou 10. E o Mané marcou 9. E nas assistências também brilharam aí Mané e Salah. O Mané deu 10 assistências em 13 partidas, um número muito alto. E o Salah deu 6 assistências nas mesmas 13 partidas. E como eu já tinha mostrado pra vocês, o Liverpool não sofreu gols na competição. Então, o Alisson ficou ali 13 jogos sem sofrer gols. Não sofreu gols na competição inteira. E agora, bora simular aqui no calendário até esses jogos aí do Mundial acontecerem. Pra gente ver o resultado final aí do Liverpool jogando aqui na América do Sul. Prontinho, simulei aqui galera. E olha só, o Liverpool meteu 6x0 pra cima do Al-Hilal. E como já era esperado, o Real Madrid também passou ganhando ali de 3x1 do Monterrey. Agora, vamos ver como é que foi o terceiro lugar. O Al-Hilal ganhou de 1x0 do Monterrey. E agora, claro, como vocês todos estão esperando, a grande final. Real Madrid 1, Liverpool 3. O Liverpool ganhou tudo o que disputou aqui nessa temporada. E é claro que o Liverpool ia dominar os números aí do Mundial. Mané foi o artilheiro com 3 gols em 2 partidas. O Roberto Firmino aí, o brasileiro, mais uma vez aparecendo. Margou aí 2 gols em 2 jogos. E nas assistências, o Wijnaldum dividiu ali o prêmio com o Hazard. Ambos deram 2 assistências aí em 2 partidas. E basicamente o vídeo foi esse galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses são aí os números finais do Liverpool no Brasileirão. Se você curtiu, já deixa aquele like aí pra apoiar o nosso trabalho. E claro, se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim você nunca mais vai perder nenhum conteúdo que for sair aqui, beleza? E eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo e até a próxima!